Na aula de hoje iremos aprender a utilizar multiprocessamento no ESP32. Para isso vamos precisar de uma placa Edotech de programação, uma placa de shield, um botão e um cabo RJ11 de 4 vias. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Edotech Blocks. Eu sou o Fernando Morse. Na aula de hoje iremos aprender o que é e como usar multiprocessamento no ESP32. Antes de iniciarmos a programação do sensor, vamos à montagem do nosso hardware. Vamos iniciar a montagem da nossa placa de programação Edotech. Para isso iremos conectar o ESP32 de 38 pinos na placa. Em seguida iremos conectar o display ST7735. E com isso finalizamos a montagem da placa Edotech. Vamos agora realizar a montagem da nossa placa shield de pushbutton. Para isso vamos conectar o cabo RJ11 na nossa placa shield de pushbutton. A outra extremidade nós vamos conectar na placa de programação. Antes de iniciarmos a parte conceitual de programação de multicore no ESP32, vai uma dica aí. A aula anterior que nós falamos sobre o hot dog. Esta aula que nós vamos falar sobre a parte de multicore. E a próxima aula que nós vamos falar sobre a parte de interrupção. Essas três aulas são muito importantes para a área de robótica. Então é bom que a gente preste atenção, absorva toda essa parte da área conceitual. Pesquise na internet mais a respeito, porque esses três itens, vamos dizer assim, são a parte base lá que nós podemos colocar, o básico do básico, para que a gente possa ingressar no mundo da robótica. Então vamos prosseguir aqui com a nossa aula de programação multicore no ESP32. O conceito de multiprocessamento, como o nome sugere, situa na capacidade de rodar um determinado programa em uma CPU que possua mais de um neocru físico ou usando mais de um processador físico. O multiprocessamento se divide em dois grandes grupos, o assimétrico e o simétrico. No assimétrico, os núcleos acessam memórias e periféricos não compartilhados, onde estes trocam informações entre si. No simétrico, os núcleos compartilham áreas de memórias e periféricos. No caso do ESP32, teremos a arquitetura de uma CPU com dois núcleos e multiprocessamento simétrico, ou seja, eles compartilham áreas de memórias e compartilham periféricos. Percebam que os dois núcleos possuem codinomes distintos. São eles o ProCPU, que é definido como Core 0, e o AppCPU, que é definido como Core 1. ProCPU é o núcleo padrão. Quando o ESP32 é inicializado, apenas esse núcleo consome instruções de memória e programa. O AppCPU, ou Core 1, é o núcleo secundário. Inicia desabilitado, mas uma vez ativo, ele começa a consumir instruções a partir do valor inicial colocado no seu contador de programa. É conhecido como PC, Program Counter. Ah, vale a pena também citar que nós temos a parte de prioridades. Essas prioridades levariam de 0 a N, onde 0 é a menor prioridade. Então, tanto o ProCPU como o AppCPU, os dois cores, são inicializados e estão prontos para rodar. Lembrando que o setup e o loop rodam no AppCPU, que é o Core 1, com prioridade 1. As tarefas têm uma prioridade atribuída que o agendador usa para decidir qual tarefa seria executada. Tarefas de alta prioridade, que estejam prontas para ser executadas, terão preferência sobre as tarefas de menor prioridade. Poderá acontecer de que tarefas com maior prioridade precisem da CPU o tempo todo, e com isso as tarefas de menor prioridade nunca serão executadas. Esse exemplo aqui vai dar uma noção sobre a parte de prioridade e na inição de um processo, ou seja, um processo que não consegue chegar na CPU para ser executado. Temos o setup e o loop. Sabemos que o setup e o loop estão, os dois estão localizados na Core 1, que é o AppCPU. Temos aqui uma tarefa, que é o Task LED Blue. Ele está com prioridade 1 e está no ProCPU, que é o Core 0. O que ele vai fazer? Ele vai ligar o LED RGB. A cada 3 milissegundos ele entra e liga o RGB. E temos a tarefa Task LED Red, que está na prioridade 0 no AppCPU, ou seja, está na mesma Core que o loop está em execução. Porque o setup ele executa, passa para o loop e o loop fica aqui executando consecutivamente, como nós já sabemos. Ele vai ter que ligar o LED Red a cada 2 milissegundos. Ele dá uma pausa e liga o Red. 2 milissegundos e liga o Red. E assim ele vai ficar. Vamos aguardar a compilação. Então, como podemos verificar, após a execução, o LED na nossa placa de programação, ele permanece azul. Ou seja, por que o LED vermelho não acendeu? Se ele tem, são dois processos, um para ligar o LED azul, outro para ligar o LED vermelho. Simples. A Task aqui do LED, que é o Task LED Red, ele está na mesma Core de um loop que está executando. Porém, a sua prioridade é 0. E lembrando que a prioridade do loop é 1. O que acontece? O loop, ele consome nesse Core totalmente a CPU, não deixa que essa Task do LED Red, que possui uma prioridade baixa, executar. Esse processo de Task LED Red acontece aí na missão da tarefa. Ou seja, ele não vai ser executado nunca. Como eu não tenho aqui a rotina de Watchdog que nós já aprendemos, ele não vai resetar. Se eu tivesse o Watchdog colocado aqui e configurado, como ele não entra, estouraria o Watchdog, o meu ESP seria resetado. Como é que eu faço para corrigir isso? Simples. Eu vou, a prioridade, vou colocar igual ou maior que a do loop. Então, eu vou colocar igual. Então, eu vou colocar a prioridade igual a 1 e vou compilar novamente para ver agora como é que vai ficar a execução. Agora que o filme foi gravado, já podemos ver que o LED vermelho entrou lá. Entra o vermelho, passa para o azul. Entra o vermelho e o azul depois, porque o azul vai entrar a cada 3 milissegundos e o vermelho a cada 2 milissegundos. Então, agora os dois processos estão em execução. Então, com isso, nós verificamos que a parte da prioridade é importante. Então, tendo que ter esse fator de prioridade, senão o processo não vai ser executado, não vai chegar à CPU e ele vai morrer por inadmissão. Ou seja, o processo com menor prioridade nunca ganha a CPU e nunca será executado. Neste caso, poderá ser utilizada a técnica de Watchdog que vimos na aula passada, card aqui em cima, onde o processo com baixa prioridade poderá causar o reset do ASP-32 utilizando o Watchdog. Mas com dois núcleos disponíveis, duas tarefas podem ser executadas, mesmo com prioridade diferente, desde que essas estejam em núcleos diferentes. O que nos interessa agora é como escolher em qual núcleo iremos executar uma determinada tarefa. Para isso, teremos que selecionar entre pró-CPU ou núcleo 0 e app-CPU ou núcleo 1. Não é comum um microtolor relativamente pequeno ter dois cores. Justamente por isso que vamos trecar hoje essa maravilha do ASP-32, que é a programação multicore. Como o nosso vídeo ficou um pouco extenso demais, vamos dar continuidade na próxima aula com a nossa parte de programação de multicore no ASP-32. E com isso terminamos mais uma aula em nossa plataforma. A Edotec Blocks agradece a participação de vocês e o aguardamos em nossa próxima aula. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho, pois assim continuaremos a entregar o material de nosso curso a vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.